E aí depois, como é que foi quando o senhor se formou? Então, e aí, eu me formei no Ciampa em janeiro de 97, a gente jurou a bandeira lá em 1997. Na verdade, eu vibrava muito, gostava muito de vibrar, mas eu também não me dedicar, não me preocupei em ter uma excelente colocação, eu fiquei lá no final de tropa, né? Então, eu acabei não tendo a colocação muito boa e fui para o grupamento Fuselavaia do Rio de Janeiro, o que eu digo, as pessoas às vezes não gostam, mas eu digo que para mim foi o melhor ensinamento da minha vida, né? Eu passei quatro anos, seis meses e 22 dias no grupamento do Rio de Janeiro, né? E no qual eu tive as experiências lá de, como soldado, de como eu trabalhei lá, muitos serviços de guarda, muitas missões, e foi um período difícil, né? E de lá, eu consegui sair com elogio, com situação meritória, né? Que eu até comentei com você com essa questão, e foi de lá que eu consegui sair para cursar minha especialização, né? De MO, em 2001, né? E de lá eu consegui dar mais um clique na carreira, no grupamento do Rio de Janeiro. Foi o meu início de carreira, foi árduo, foi difícil, mas foi amadurecimento profissional e pessoal muito grande, né? Que a gente passa por muitas dificuldades, mas nas dificuldades que a gente aprende a se superar, aprende bastante coisa, e foi um período um tanto difícil, mas eu tenho boas recordações de lá. GPT aqui do Rio? Isso, grupamento do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro, eu sempre servi no Rio de Janeiro. Tive algumas oportunidades de ir para, a gente fala, sair fora de sede, né? Por uma questão de serviço, ir para outros estados, mas por opção minha eu nunca quis sair do Rio, sempre. Só sair do Rio para, eu falava, não, cara, eu vou sair de sede só se for para viajar, para outro exterior, para outro lugar, né? Aí eu viajei. Na marca. Mas fora do estado eu nunca servi. É isso, o GPT do Rio é uma missão de porta-loca, serviço de guarda, né? Eu lembro que a divisão de serviço do grupamento, a pessoa até se assusta. Era um torno de 100, 120 homens a guarda, né? Porque é uma instituição que ela é projetada para salvaguardar as instituições da Marinha do Brasil, né? Tem vários quartéis, né? Que são nucleados pela Marinha. E quem faz essa parte de segurança orgânica, né? Os sentinelas, identificação, é o grupamento, né? Ele serve no grupamento, mas ele vai em várias outras unidades do Rio de Janeiro. Às vezes até em São Paulo, né? Temos a unidade da Centro Tecnológica da Marinha em São Paulo, que na época era o grupamento que ia para lá tomar conta daquelas instalações, né? Que tem que estar salvaguardadas pelos fuzidos navais. E o grupamento, ele tem essa atividade, enfim, de tomar conta das unidades militares, né? É, o grupamento em si, não só aqui do Rio, mas de todos os distritos, ele tem uma grande responsabilidade, né? De prover segurança, salvaguardar, né? As instituições daquele distrito. Sim, sim. Então, ou seja, muitas vezes a gente vai prover serviço, por exemplo, aqui do primeiro distrito, Espírito Santo, enfim, são outros estados, né? Sem contar que algumas OEMs da Gola também a gente prover segurança, então é uma OEM que trabalha muito, trabalha muito. É, rapaz, vou te enganar, mas eu sei o quanto isso trabalha, é bastante. Mas é importantíssimo. Então, é uma atividade de extrema importância, de extrema relevância, entendeu? É um trabalho que ele tem uma dedicação ímpar, diferenciada, é muito serviço, mas eu digo pra você, eu sempre digo isso, né? A pessoa fala assim, cara, eu sempre afirmo com toda fidelidade que a melhor escola que eu passei como militar foi no grupamento Fuseiro na Bahia do Rio de Janeiro, com certeza. Eu tiveram outras experiências, mas ainda mais praquele início de carreira que você tá trilhando essa questão de que você sonha em ter uma carreira. Então, aquele início ali é aquela questão, você realmente quer, você realmente gosta? Porque eu passei quatro anos, seis meses, 22 anos, como eu te falei, de lá eu saí com oito conceitos cínculos, né? Que era uma avaliação que a gente tem semestral, né? De zero a cinco, hoje é de zero a dez, mudou. E meus oito conceitos cínculos, nove conceitos cínculos, na verdade, todos foram cinco. Então, eu tinha elogios, eu tinha citação ameritória. Então, com toda aquela dificuldade que ali teve, eu sempre me dediquei, eu sempre acreditei na instituição e era o que eu queria. Eu falei, não, cara, eu vou conseguir ficar, eu vou conseguir minha especialização e, felizmente, eu consegui. E foi de lá que eu saí pra tocar a carreira. E justamente isso, o mais importante é manter a moral elevada. Exatamente. Às vezes, isso em toda a marinha, não só no CFN, mas acho que em qualquer lugar, né? A gente pode passar por uma unidade ou por uma situação que demande mais trabalho, demanda mais esforço de todos nós. E isso, às vezes, faz com que o combatente fique desanimado, né? Fala, pô, tô sangrando aqui e tal. Mas aquilo é uma fase. Sim, eu costumo fazer uma fase. Eu falo pros garotos mais jovens hoje, que estão no início de carreira, eu falo também a importância dele não se acomodar, né? E ele estudar. E até costumo dizer, aqueles que falam que, poxa, eu não gostei, eu vou embora. Cara, você tem todo o direito de ir embora. E se você não tá num lugar que você é feliz, você procure algo melhor. Mas eu costumo dizer, cara, mas cuidado. Cuidado com a questão de... A dificuldade tá grande, né? No nosso país, ele... Eu consigo continuar acreditando, né? Enxergando que a gente tem tudo pra evoluir, pra chegar a um país top, né? Que a gente já... Um país rico em muita coisa. Mas a dificuldade de trabalho aí fora, ela é grande, ela existe, né? Então, eu costumo dizer, cara, se você quer, então saia, preste alguma coisa que você... Ah, que é diferenciada, beleza. Mas não deixe agarrar aqui, não deixe ficar ruim, não fique mal aqui. Isso. Dedique sempre ao máximo possível pra você tá com uma carreira bacana. Isso. Até mesmo se você for pra outro lugar, você ter uma retaguarda que te ampare, te mostre a sua vida peregressa de forma extremamente positiva. É bem bacana, isso é importante, isso. É verdade. Uma coisa que eu sempre digo também, é... Você ali que tá com a moral baixa, que é no boy, né? Geralmente o cara novinho que começou agora, de vez que passou um, dois anos, e acho que conhece a Marinha, né? Ainda não conhece, falta muito ainda. Sim, com certeza. Então, se for pedir opinião, peça a opinião de um antigo. Não peça opinião num cara que, pô, tem cinco anos de Marinha. Ele ainda conhece pouco, pô. Converse com um camarada com 20 anos, um cara que serviu em várias unidades, um cara que já foi pra outros distritos, outras OEMs, enfim. Porque ali ele vai ter embasamento pra poder te contar. Sim, com certeza. Porque, às vezes, a gente acha que aquela rotina de serviço ali é interminável, que você vai ficar 35 anos naquilo ali, e quando, na verdade, tem muita coisa boa por ver. Inclusive na história do senhor, que vai passar pra gente aqui... Bastante. Apesar do início ali de muito... Uma rotina ali até que monótona, de serviço e tudo mais. Mas depois, pô, vieram várias e várias missões, coisas legais que o senhor vai relatar aqui pra gente. Muita coisa bacana.